olá pessoal hoje eu estou aqui para dar uma dica muito legal pra vocês como você deixar o seu feijão com aquele gostinho saboroso caldo rosinha e bem grosso consistente quer aprender assista o vídeo até o final pra você estar aprendendo essa dica legal que eu vou deixar pra vocês primeiramente eu tenho aqui meio quilo de feijão que eu escolhi lavei ele bem lavadinho coloquei na água e deixei de molho e nesse intervalo que ficou de molho mais ou menos por umas duas horas eu vou trocando a água porque eu deixo ele duas horas que é pra soltar todo um aquela aquela acidez do feijão que quando a gente come o feijão ele tem bastante acidez né então com esse processo de deixar de molho na água vai tirar toda essa acidez mas essa não é a dica ainda isso aqui é uma dica legal também mas fica aí até o final do vídeo pra você não perder nada e se você está gostando já deixa aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares pra eles também estar fazendo esse feijão de uma maneira bem gostosa bem legal e se você está chegando agora não é inscrito se inscreva no canal porque aqui a gente passa muitas dicas legais e bastantes receitas fáceis e bem saborosas de se fazer como eu disse pra vocês meu feijão já estava de molho eu vou estar aqui com a minha panela de pressão agora e vou tirar toda a água desse feijão e estar colocando na panela já está bem lavadinho já lavei ele com umas 45 água eu gosto de lavar bem vou estar colocando feijão aqui na panela e aqui você vai fazer o seu processo como você faz na sua casa a hora de cozinhar o seu feijão o tempo depende de cada tipo de feijão e a quantidade também que você vai fazer então vou estar adicionando aqui agora a água eu coloco água até encobrir o feijão mais ou menos assim eu estou colocando aqui os três dedos acima do feijão e agora vem aquela dica legal que eu vou dar pra vocês que vocês vão precisar ah 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 é segredo mas eu vou revelar agora pra vocês gente eu estou aqui com um tomate sim um tomate maduro e o que nós vamos fazer com esse tomate vamos colocar ele dentro do feijão inteiro assim mesmo e aqui pessoal vamos tampar a panela e levar ao fogo até o tempo suficiente desse feijão ficar macio bem molinho e vamos dar continuidade à receita logo após cozinhar o feijão pronto pessoal o feijão já cozinhou eu esperei sair toda a pressão agora eu vou estar abrindo a panela já está bem cozidinho e agora vamos temperar o feijão para nós conferirmos o resultado eu vou colocar aqui uma quantidade aqui é que você usa a quantidade mais ou menos de umas quatro colheres de óleo ou azeite eu estou usando aqui um pouco de azeite e uma colher de banha de porco e agora aqui eu vou estar fritando o alho eu tenho aqui cinco dentes de alho amassado e vamos estar refogando esse alho para adicionarmos o nosso feijão e aqui com o meu alho já bem fritinho agora eu vou estar acrescentando aqui o feijão vou esperar dar uma fervidinha para voltar a panela pronto agora eu volto esse feijão aqui para a panela vou passar um pouquinho de água aqui que é para aproveitar o temperinho do alho que está no fundo da panela agora aqui eu vou acrescentar sal sal a gosto e vamos deixar esse feijão ficar bem apuradinho vou provar o sal eu usei aqui o sal grosso então ele demora um pouquinho mais para derreter e aqui já está pronto o feijão eu vou estar mostrando para vocês a consistência que ele fica aproveite e deixe aquele like compartilhe o vídeo com os seus amigos se você não é inscrito ainda se inscreva no canal toque o sininho e assim você estará recebendo todas as notificações dos próximos vídeos olha a consistência, o caldo bem rosinha e quanto mais madurinho estiver o tomate o resultado será ainda bem melhor ele desmancha todo no feijão e ele desaparece e eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo